Salve, salve, galerinha! Vizagora de Xerati, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito, muito bem. E galera, se você usa o Instagram, já sabe, né? Dá aquela moral, segue lá, arroba evandro.xerati no Instagram. E também gostaria de pedir o seu donation maravilhoso, lindo, cheiroso, gostoso. Se você puder mandar via PicPay, manda lá qualquer valor, QR Code tá aí na tela, beleza? E via Paypal também, no e-mail, bestxerati.com. Se você é de fora, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, México, ou qualquer lugar que você quiser mandar via Paypal aí, ou internacional, é só mandar pelo e-mail bestxerati.com. E se você quiser mandar via Pix aqui no Brasil, acho, não sei nem se Pix funciona fora, não sei se funciona. Eu sei que aqui no Brasil, via Pix, as chaves estão aí na descrição, beleza? E também na descrição tem o link do Apoia-se, que é um programa como se fosse um Netflix. Eu coloquei uma metinha de 20 reais por pessoa, 25 pessoas para manter o canal aqui por mês. Então, seja o primeiro, seja o segundo, o terceiro e seja o 25º apoiador aqui do canal. 20 reais por mês, você garante 5 reacts aqui no canal, dedicados a você. Então, você escolhe os 5 reacts que eu vou fazer aqui no canal. Então, entra lá e manda seus 25 reais lá pelo Apoia-se, beleza? O link tá aí na descrição. Então, vamos a um react de indicação do Islan, que é um dos apoiadores aqui do canal, que manda sempre donation todo mês aqui pra gente. Vamos de The Gazette, Deus X, legendado. Vai dar pra entender um pouco o que tá rolando na letra. Então, bora, só vem. O que tá rolando na letra. 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 Tchau.